Eu cumprimento os irmãos e as irmãs com a gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, neste momento eu irei ler um versículo da palavra do Senhor, que se encontra em Salmos 23, versículo 1. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, amém? Irmãos, neste momento eu irei iniciar a oração da causa impossível, amém? Amém? Aqueles que se encontram com causas impossíveis, né? Que são impossíveis para Ti, eu creio que é possível para Deus, para Deus nada é impossível, amém? Glorioso Deus, eterno, poderoso, maravilhoso Pai, neste momento de oração, me encontro com os meus joelhos dobrados na Tua santa e gloriosa presença, Pai. Pai Santo, Pai Amado, venha, Senhor Jesus, revelar a oração, meu Pai, para que, Senhor Jesus, o Senhor venha agir na vida dos Teus filhos, na vida das Tuas filhas, nas causas impossíveis, Senhor. Aquela causa, Senhor Jesus, a qual é favorável a eles, é favorável a elas. Senhor, que o Senhor venha agir em favor deles, em favor delas. Eu creio, Senhor Jesus, que o Senhor tem poder de agir com total autoridade. Senhor, move as Tuas mãos, age, Senhor Jesus, com grande poder e total autoridade, Senhor. Ó Deus tremendo, ó Deus amado, envia anjos também, meu Pai, anjos de guerra, para guerrear em favor dos Teus filhos, em favor das Tuas filhas. Ó Pai querido, ó Pai Santo, Pai amado, Senhor Jesus, visita este irmão, esta irmã, que se encontra até mesmo aflito, que se encontra, meu Pai, preocupado, porque, meu Pai, Senhor Jesus, está encontrando tantas dificuldades, Senhor. Está encontrando, Senhor Jesus, tantos problemas, tantas aflições, e meu Pai não está encontrando solução para os problemas. Ó Deus de poder, Deus de mistério, Deus tremendo, eu creio que o Senhor tem poder, meu Pai, de conceder, meu Pai, a solução, os problemas. O Senhor é o Deus das causas impossíveis. Age em favor dos meus irmãos, age em favor das minhas irmãs, Senhor. Visita eles, visita elas, acalma o coração deles. Senhor, alegra eles, meu Pai. Conceda vitória para eles. Senhor, envia os Teus anjos, meu Pai, mais fortes e mais poderosos, para guerrear com poder e autoridade em favor deste irmão, em favor desta irmã. Senhor Jesus, Pai Santo, a Tua Palavra nos diz, tudo tem um tempo determinado por Deus. e eu creio, meu Pai, que este irmão, esta irmã tem passado por grandes provas, grandes tribulações, mas eu creio, meu Pai, que o tempo de cantar chegou, como diz a Tua Palavra, meu Pai. O tempo de cantar chegou, meu Pai, este irmão, esta irmã. Ó, Pai Santo, eu creio pela minha fé. Eu creio, Senhor Jesus, na grande vitória, na grande resposta, em favor deste irmão, em favor desta irmã, em favor desta família, Senhor, que se encontre em desespero. Porque, meu Pai, Senhor, já está passando por tantos problemas, e as portas parecem estar fechadas. Senhor, tem de misericórdia, meu Pai. Tem de misericórdia. Os homens aqui da terra, o juiz, o advogado, meu Pai, eles podem até falar que não, mas, Senhor Jesus, eles podem, Senhor Jesus, decretar, meu Pai, uma causa que não tem mais jeito. Mas o Senhor, meu Pai, quando entra, meu Pai, em uma causa, o Senhor, meu Pai, dá solução para esta causa. Senhor Jesus, quando o Senhor, meu Pai, assina, meu Pai, embaixo, meu Pai, sobre as causas dos meus irmãos, quando o Senhor assina, meu Pai, uma causa, concedendo a vitória, a vitória, ela é certa. Por isso, meu Pai, conceda a vitória, assinando, meu Pai, com caneta de ouro para este irmão, para este irmão, determinando, Pai, a vitória para eles, determinando a vitória para elas, Senhor. Ó, Pai querido, ó, Pai amado, que os Teus anjos venham, Senhor, nos pelejar com total autoridade também, que eles venham manejar a espada, e cortar os laços, e quebrar as correntes. Senhor, este demônio que jurou, meu Pai, em vez de esta família derrotada, esta família destruída, Senhor, vai livrando dos demônios, do juramento, vai livrando, Senhor, vai livrando, Senhor, de todos os demônios que têm lutado, meu Pai, para ver as vidas derrotadas, para ver aflições, para ver sofrimentos e dores, vai livrando, livra, Senhor Jesus, de todo juramento, de Satanás, todo juramento humano, vai livrando, pelo poder do nome, do sangue de Jesus, vai concedendo, meu Pai, milagres, vai concedendo, Senhor Jesus, as portas abertas, Jesus querido, conceda até mesmo, a porta do escape aberta, para esta pessoa, que necessita, de uma porta de escape, aberta, Senhor, Pai querido, Pai amado, Pai de infinita misericórdia, e bondade, eu creio, meu Pai, que a Tua palavra nos diz, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo, Tu e a Tua casa, Senhor, ajuda este irmão, que está, meu Pai, até mesmo, se sentindo um fracasso, na Tua vida espiritual, a Tua fé, já parece, não ter mais fé, de tantos problemas, tantas lutas, e aflições, que essa pessoa, tem passado, meu Pai, já não está tendo, força, nem mais, de clamar, de, orar, meu Pai, em favor, do Teu lar, em favor, da Tua família, Senhor, visita esta pessoa, conceda a fortaleza, envia o Teu Espírito Santo, para ajudar, ajuda esta pessoa, meu Pai, envia os Teus anjos, para ajudar, para pelejar, meu Pai, se eu possa, meu Pai, olhar com olhar de misericórdia, porque o Teu olhar, é como chama de fogo, olha, Senhor, para esta vida, para este lar, olha, Senhor Jesus, para aquele que se encontra, meu Pai, em desespero, já até mesmo pensou, em sair, para o mundo afora, porque, Senhor Jesus, tudo se encontra, preso, Senhor Jesus, parece que, meu Pai, os problemas, meu Pai, Senhor Jesus, está tão difícil, para este irmão, para esta irmã, ele não está tendo resposta, ele não está tendo solução, para o Teu problema, Senhor, essa pessoa, já entrou até mesmo, em desespero, coloca as mãos, sobre a cabeça, deste irmão, desta irmã, Senhor Jesus, e que, oh Pai, venha, Senhor Jesus, essa pessoa, venha ser lavado, e purificado, e remido, com o sangue do Senhor, aquele sangue, que foi derramado, na cruz do Calvário, Senhor, que venha derramar, a gota de sangue, vivo, desde o alto da cabeça, a planta dos pés, desta vida, que ouvir este clamor, esta humilde oração, que se eu venha agir, meu Pai, que se eu venha, Senhor Jesus, conceder a libertação, até mesmo, que se eu venha, conceder, Senhor Jesus, salve a alegria, a paz, e solução, para os problemas, confirma a grande bênção, a grande vitória, meu Pai, o grande milagre, desta pessoa, que se encontra, em desespero, meu Pai, seja em qual área for, seja, meu Pai, na área espiritual, na vida espiritual, que se encontra, passando luta, na vida espiritual, que se encontra, passando luta, seja, com enfermidades, Senhor, visita esta pessoa, envia o anjo da cura, também, para visitar, para curar, envia, Senhor Jesus, o anjo, Pai, da solução dos problemas, para conceder a solução dos problemas, envia, Senhor Jesus, teus anjos, para livrar todos os laços, de todo o juramento de Satanás, contra as vidas, contra os lares, de demônio que jurou, até mesmo, tirar vidas, de demônio que jurou, até mesmo, em destruir lares, e destruir vidas, Senhor, vai livrando, vai livrando, Senhor, Livra, Senhor Jesus, pelo poder do nome, do sangue, do Senhor, ó Pai querido, ó Pai amado, Senhor Jesus, entra, meu Pai, nos lares, Senhor Jesus, envia o teu guardião celestial, os teus anjos, para acampar, em redor, dos meus irmãos e irmãs, para guardar, meu Pai, cada segúmido, milésimo de segúmido, da vida deles, e livrar de todas as ciladas, do inimigo, todas as afrontas, livra, livra, Senhor Jesus, toda a armadilha infernal, de todos os planos, de Satanás, há poder no nome, há poder no sangue, de Jesus, confirma, ó Pai, a grande vitória, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, de Deus, confirma, Senhor Jesus, confirma, a grande vitória, meu Pai, e conceda o livramento, Senhor, de todas as barreiras, todas as muralhas, que elas venham a cair por terra, no nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Senhor, abençoe, a vida de cada um, que ouvir este áudio, Senhor, abençoe poderosamente, abençoe ricamente, Senhor, e que as portas, Senhor, venham a ser abertas, Senhor, que eles venham a contar as bênçãos, os milagres, concedidos pelo Pai, pelo Filho, e pelo Espírito Santo, de Deus, amém, e amém, Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês, todos aqueles que ouvirem, este áudio, que o Senhor Jesus possa abençoar, grandemente, e conceder, a grande vitória, e a resposta, na vida de cada um de vocês, amém, fique na paz, do Senhor Jesus. Amém. Amém.